Como que matam os pássaros da ponte? Que isso, cara? Eu não vou fazer tutorial disso, não. Que maldade do caramba. Vem, 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 vem pra live. Mano, chegou o momento de responder pra vocês uma dúvida que eu não achei que ia permear tanto não, mas permeia, mano. E permeia, e permeia, e permeia. Minha live stream. É, toda vez chega os caras, caramba, como é que ele tem cura? Deixa eu ver, alguém machucado. Esse aqui, ó. Tem. Como ele botou a comida num atalho de teclado, mano, ele foi nas configuração. Meu Deus, ajuste, comando, mexeu nas teclas ali. Não, cara, é uma mita. Não, tem muita gente que não tá ligado, mano. Então, né, só pra deixar os caras lá. Tem os materiais aqui, as coisas que... Os objetos pequenos, que isso aqui é tudo que você vai botando ali, ó. Equipar, vai pro Z. O Z é a tecla pra usar os itens que você tem, itens de utilidade mesmo. Bussolinha ali, bussolinha, teleporte portátil e bolsa nutritiva V. .30, mano. E é da mesma forma que pega lá as bússolas que a gente mostrou também, as utilidades, teleporte portátil. E aqui você coloca uma de cura. Ó, aparece todas as de cura que você tem pra botar. E aqui um de reviver. São esses dois do tipo que entra lá, mano. Quando tiver personagem morto, só vai ter a opção de usar o ovinho ali, né, pra reviver. Dos meus aqui, pelo menos. E quando tiver geral safe, ele geral vivo, vai estar sempre a opção de poder curar os bonecos. E isso aqui melhorou muito a nossa vida. Mas por isso que a galera tá vendo eu, né, com bastante frequência, farmando cogumelo, farmando siri na praia. Botei farm aqui também pra javali, que tem vários ali, né. Ali é a plantação de javali. Aí tem uns negocinho aqui junto também, ó. Olha, a espinha pra fazer as coisas. Enfim, porque de custo-benefício, eu tava usando nessa bolsa sempre ou o franguinho, que é simples, né. Florzinha com frango, já era, fez. Ou então, esse daqui, que também é de boa, suave, de boa. Cadê ele, mano? Acabou? Acho que acabou. Ah, não, tá aqui. 73, ó. Esse rolinho. Esse rolinho já é uns negócios. Deixa eu ali ver as receitas, mano. Mas o flango, o rolinho e o bolinho, mano. Pra mim, são os que valem mais. Ó, é só carne e cogumelo. Por isso que eu tô... Mano, eu marquei cogumelo no meu mapa, finalmente. E isso facilita, mano. Esse aqui já faz o franguinho. Easy também. E que cura legal, né. Tem vários aqui que cura, mas curar legal são esses, mano. E o bolinho, que a galera sempre recomenda, mas eu acho mais complexo por pedir geleia, mano. Pede essa geleia aí, meio, né. A geleia tem que ficar... Aí faz aqui, demora pra caramba. E pra geleia aqui, é um item já de processamento, né. Que aí eu já acho meio mais complicado. Os açúcar, que é outro de processamento, tem como comprar diretamente. Mas é um item limitado. Você compra 10 ali. Açúcar também. Aí bota pra fazer ali. Mas são esses três aí, mano. Aí nós equipa. E com isso, eu... É, jogando ali de... Até no multiplayer. Nossa, no multiplayer isso faz uma diferença. Porque vem quatro candango, né. E eu e mais três. E dificilmente alguém vai querer levar uma cura. Os caras querem bater, né. Mostrar o dano que dá. E aí era todo mundo morrendo. E aí todo mundo, né. Beleza. Mas eu tava morrendo aqui, pô. Na livezinha. Então eu mesmo com o meu boneco de dano. Podia ali carregar a minha bolsinha. Não precisava mais depender de um carinha com Bennett ou com Bárbara e tal. Era só chegar, botar a mão no bolso. Crack. Comer ali, mano. Na refeiçãozinha. Já era. Tava safe, mano. Aqui eu não tô tomando dano, mas enche legal. Ainda mais aquele bolinho. Vou até trocar ele, porque ele é muito bom pra eu ficar usando assim de bobeira. Caramba, dando mole aí, pô. Bolinho bom desse. Pode ser aqui, ó. 73. Nice. Deixa eu ver. Mostra aqui. Ó o bolinho. 34 mais 1.900. Esse rolinho. É 24 mais 1.500. Entendeu? É meio... Mais ou menos ali. E o frango, 24 mais 1.500. Igual. Aí dá uma facilitada. E até mesmo você antes jogava, meio que, ah, não é nada de novo, né? Você tá no meio da batalha. Você pode apertar o botão, ir lá e comer sua refeição também. Ah, mano. Mas, né? Era um trabalho do caramba. E ainda mais no multiplayer que não para, né? Não para a batalha. Então você podia voltar ali e tá morto, entendeu? Mas é só vir aqui, mano. Nosso esquema de reputação. Isso aqui é o quê, mano? De nível 25 que libera ou 35? Eu dei uma esquecida. Acho que era 35. Esquema de reputação tem nas duas cidades. E eu foquei em Monstar. Exatamente por isso. Por causa dessa bolsa, mano. Facilitou muito a vida, mano. Lá em Liyue tem outras coisas, né? Mas não tem a bolsa. Geralmente a galera vai em Liyue. Porque costuma ser um pouquinho mais fácil de upar. E tem o negócio de achar baú em Liyue. Que tem muito mais baú do que em Monstar, né? Aí a galera enche o olho pra lá, mano. Mas aqui tem a bolsinha, mano. E o teleporte. Então é legal. É bacana. Aqui a gente reputaciona. A pedrinha de ressonância de achar. Tem as receitinhas ali também. Nível 3. Já pega a garrafinha de vento. Que eu não craftei ela até hoje. Porque ela usa item de chefe. Aí tem que gastar resina. Que sacanagem. Aqui, ó. No 5. Bolsa nutritiva. Rapidinho, mano. Chegou no 5. O 8 ali pra frente. Aqueles lá que é mais demoradinho. Mas pô. No 5 tá lá. No 6. Tesouro anemo. E é isso, né? O teleporte era onde mesmo? É porque é diferente, né? Tá aqui junto. É teleporte. Esse aqui você faz na síntese. É. E esse aqui você faz no ferreiro. Quando tem esse íconezinho aqui. Ali tem bolsa e várias coisas. Peguei uma receita ali também, né? É pra usar aquele ícone ali, eu acho, mano. E depois a asa. E aqui vai pegando, mano. Muita coisa da hora. Você tem que ir lá. Semanalmente. Vai fazer aqui, ó. A requisição da galera. Eu guardei isso aqui pra fazer agora. Por isso que eu lembrei de mostrar pra galera da bolsa. Aí sim. Esse aqui é só pegar e fazer. Já os de monstro. Que é o de caçar monstro. Você vê, ó. 60, 80, 100. O último é o que dá mais. E você pode fazer 3 vezes. Só que é 3 vezes no total. Se você fizer 2 vezes aqui em monstar. Se você for lá em Lille só pode fazer 1. É 3 no total, mano. Então por isso você tem que escolher uma cidade, né? E fundo. Daí é essa, parceiro. As de pessoa. Acho que também divide, né? Também divide. Eu tava tomando susto aqui agora. Caramba, será que... Não, mas também divide. Então vai sempre aqui no maior. Ah, mas é brabo. Aí vai com os amigos, pô. Só fica ligado que esses bichos aqui, eles têm restrição. Às vezes não toma dano físico. Às vezes não toma dano de água, de choque, de fogo. Tem que ficar olhando senão. Você não vai dar dano mesmo, não, tá? Mas é lá, mano. De resto ali é só exploramento e tal. Vou fazer o restinho da nossa missão agora. Mas deixa eu só lembrar o que tem também lá em Liyue. Porque lá tem coisa top também que eu lembro. Além da bússola de baú, que é sempre bom, né? Como que mata os pássaros da ponte. Que isso, cara? Eu não vou fazer tutorial disso, não. Que maldade do caramba. Para de ensinar. Para de ensinar coisa errada. Alguém falou aí, mano. Quanto... Qual o rank? Que tava nos avisos, mas eu acho que o meu jogo aqui eu não consigo ver aviso. Tá bugado aqui. Eu só consigo botar VPN, né? Que é negócio de VPN. Aí eu consigo ver as coisas. E iniciar o game pelo launcher, né? Eu não tô conseguindo, mano. Não tô conseguindo, não. Mas o que eu me lembro, ele era 25. E eu acho que era rank 25 que pedia, mano. Pra liberar esse esquema aqui de reputação. Tá confirmado, mas ou é 25 ou 35. Esses dois números tão se misturando na minha mente. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? E aqui em Liyue tem a nossa senhorita Yu e tal. Aqui eu lembro que eu upei primeiro até do que mostrar. Mas foi pra pegar a... Isso aqui, né? Pedra de ressonância. Pra poder achar todos os geoculos. E aí partindo a missão de quem tem todos os geoculos. Pra pegar uns artefatos 5 estrelas. Fazer uma missão God. A gente botou no canal, mano. Bem da hora. Bem da hora. E aí peguei mais também, ó. Resina condensada, né? Que tem que vir aqui pra pegar isso. Não, é. Agora é. 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 Por isso que é... É. Ô, resina condensada. Tá louco. Essa carne aqui é maneira. É dano físico isso aqui, né, mano? Essa receita de carne. É aqui uma receita mais coisinha. E aqui, por exemplo, ó. Fogão procurador. Lá tem a bolsa nutritiva que é o fogão. A bolsa é mais legal. Você usa a hora que quer. O fogão é pra você fazer a comida, entendeu? Aí é... Ah, eu fui... Me mudei pra lá, mano. Eu fiz a reputação de lá só por causa da bolsa. Aí tem a bússola de achar tesouro. Esse aqui vai ser maneiro pra caramba. Esse aqui é bem da hora, né? Bem da hora. Mas geral tem, pô. Geral tem. Esses negócios assim que geral tem eu não gosto muito, não. E essa asa aqui que eu ia pegar pra minha Ningguang. Mas um dia. Um dia vai. Um dia vai, mano. Um dia, quem sabe. Então aqui tem coisa da hora também, mano. Mas a bolsa nutritiva. O teleporte portátil. Tô aqui. Vou lá me teleportar pra uma parte, né? Eu mostrei isso no vídeo também. O... Ele expirou. Meu teleporte expirou. Vamos lá botar outro. Tá. Aqui é o spot. Que eu venho lá, pego o primeiro. Esse aqui seria o segundo. E aqui o terceiro, né? Tem o nosso vídeo lá de... Encontrando artefatos. Que aqui tem... Aqui que começa, geralmente. Venho aqui e pego esse. Depois vou pros outros. Então aqui em cima que eu costumo botar o teleporte. Só pra eu não nascer, sei lá, morrendo. Eu tinha feito um teleporte a mais, mano. Exatamente. Mas eu esqueci, mano. Eu esqueci, velho. Vê se pode. Ó. Tem que ficar de olho, pô. Teleportão, God. O portátil fica azulzinho. Você vai lá. Fica de olho aqui antes que acaba, né? Que aí você pode, quando tiver faltando um diazinho, vai lá e renova ele. E só vai. Eu esqueci. Eu perdi, né? Passa rápido. Quando a gente se diverte, mano. Tá lá. Teleporte normalzinho, mano. Aí vem aqui e pega, né, mano? E aí começa. Tem esses aqui, os outros dois lá. E aqui era um lugar ruim de acesso. Então eu quis pegar o teleporte pra facilitar meu farm. Então é isso, rapaziada. É assim que pegamos a bolsa nutritiva. E realmente, mano. É o item mais God de todos esses. É. É. Aqui tem as bússolas de tesouro, coisa e tal. De anemo. Mas depois acaba, né? Tem hora que acaba. Ainda mais é de tesouro. Que você tem que estar bem pertinho do bagulho aí pra achar. Vê se tem alguma coisa nova aqui. Ó. Só nada. Tem mais nada aqui. Nunca mais teve coisa aqui, mano. Então é só ir upando. Vai pegando. Aí você tem sua bolsinha. Pode ir lá. Equipa ela. O Z é o negócio de atalho ali mesmo. No celular. Um botãozinho a mais que aparece. Do lado da vida. Lembro disso. Eu dei uma configurada lá. E aí tá aí, mano. Safe do safe. Aí, ó. Curadinho. Curadinho da Silva. Curadinho da Silva.